Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Corsa Firma, você... Mas é meu irmão do peito ali, ali ele sabe, até debaixo d'água eu tô com ele. Eu sou o cara que, eu falei pra ele, irmão, você... E o que ele passou, o momento que ele passou foi muito difícil, é isso que eu digo hoje, a maior doença hoje que está matando o povo é... É na cabeça. É na cabeça, é esse lance da crise de ansiedade, né, de depressão e isso aí. E ele foi quem tirou? Cara, essa crise de ansiedade que teve, ele... Assim, quem não, porque somos a maioria da população que, tipo assim, tá lascada, sem grana, que tá vendo a gente, ouvindo a gente, olha pra você, Wesley, Natan e fala, cara, esse cara tem grana, tem não sei o quê, não sei o quê que pega. É justamente isso aí, chama-se, a palavra é chamada equilíbrio. O equilíbrio, ela é, seja o caba rico, seja o caba pobre, seja o... É o ser humano, o ser humano precisa ter o equilíbrio, tudo é o equilíbrio. E eu, você passar a entender isso, dinheiro demais lhe faz mal, dinheiro de menos lhe faz mal, você fica sem o quê... Porque, cara, o que adianta tu ter o dinheiro do mundo e não ter com quem gastar? Tu ter o dinheiro do mundo, tu ter a maior fortuna e não ter com quem tu curtir. Tu tá dentro do iate sozinho, tu não tem uma família, muitos casos, tem muitos caras aí que tem tudo. Não tem nada, né? Não tem nada, cara. Você olha assim, eu fui na África, agora em Angola, esse meio do ano, eu levei uma participação no meu circo lá. Cara, eu achei que eu ia entregar, eu fui lá pra entregar, foi eu que recebi. Eu vi naquelas crianças chorando, sorrindo, me abraçando e, tipo, olha, eu sou feliz, sabe? Tipo assim, cara, você veio aqui, muito obrigado por você ter vindo. Aquelas vozes dele, né? Mas, olha, cara, eu tenho tudo, eu sou feliz, eu tenho Jesus e tal. E os caras não tem nem o que comer, eu tô comendo rato, mano. E eu, como é que pode um menino dançando desse jeito, feliz? Você olha pro menino, tá um menino direto. Eu digo, feliz. Como é que pode tu tá assim, menino? Tu não tem o que comer, mano. E o menino tá com as pernas balançando, hein? Anda, tio! Como é que pode, macho? É, às vezes, lá em casa, as mentiras ficam brincando. É Nescau ou é Todd? Ah, não sei. Meu irmão, não tem essa de escolher, não. É o que tiver, tem, vai. E a felicidade tá estampada. Então, você para, você diz, esse bicho, a gente tem tudo e não tem nada. Tem hora que a gente... Muitas das vezes, a minha cabeça, de tanto o trabalho, de tanto o excesso, de tanta gente tá ali na... Cara, cadê? Eu não posso mais curtir, eu não tenho o que curtir. Eu tenho que vir pro parque, eu tenho que chegar duas horas antes. É chato. Brincar sem ninguém, pô. Não tem o prazer de tu pegar a fila, não tem o prazer de tu esperar a tua vez, a hora, a sensação de tu descer do brinquedo. São prazeres que pra gente acabou. Ei, qual é a graça de tu subir o instante, descer, voltar de novo, descer, descer, descer e descer, tá tudo... A graça é tu ficar ali, tá demorando e tu ter que... Dá tempo ainda, e no outro, vamos no outro. Dá tempo, tu ir, vai no outro. E aí, a putarita, o cara já... Eu não consigo mais, porque se eu ficar lá, é foto em cima de foto, a galera não deixa eu brincar, não deixa eu curtir, você não consegue... Você para um... É todo mundo... Gente, deixa eu só ir no brinquedo. Não, 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 não dá. Aí tu tem que vir duas horas antes. Aí tem hora que tu olha pro parque, tá tudo, mas três pessoas brincando, que tu olha assim, e dizem, mas queria todo mundo aqui, era pra ter gente aqui, era pra ter a disputa aqui de a gente... Aí, é esses vazios... A forma é solitária. Tem hora que deixa você solitário. E o Wesley Céssio, novo, desde criança, trabalhando, fazendo tudo. Trabalhando, sustentando a família. Chega em casa na segunda, na terça, já tá arrumando a mala pra viajar de novo. Meu irmão, sobrecarregou. Teve hora que deu o choque ali, quando bateu. Meu irmão, quando bate nos fizinhos aqui, nos fizinhos, começa a... Ele não quis mais saber de nada. Ele disse, eu não quero mais trabalhar. Acabou. Não quero mais cantar. Tirou o microfone. O sonho tava se tornando pesadelo. O sonho dele, que é cantar, ele não quer mais. Então, o que que ele fez? Uma vez no mês agora, é inegociável, um final de semana pra ele e a família dele. Porque o nosso sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, é a nossa segunda, terça e quarta, cara. E a segunda, terça e quarta nunca vai ser uma sexta, sábado e domingo. Tu chega segura em casa, tu quer que seja a sexta-feira. Não é, mano. O dia é diferente. As pessoas trabalhando, o pessoal... Não é uma sexta. Sexta! Ei, o cara sai daqui já. Caraca, vou chegar, vou abrir uma gelada. É sextou, meu amigo. Aonde? Sextou, tá eu com responsabilidade grande pra fazer três sessões. Tá eu no espetáculo do circo ali, me preocupando pra poder fazer. Não tem, não é a mesma coisa. Tu vai pegar um menino pra brincar. Aí, tá no colégio. Deixa o menino de sete da manhã, tem que pegar o menino de cinco horas da tarde. Não tem, é difícil. Aí, aí tu sozinho em casa, tomando uma sozinho. Qual é a graça, mano? A graça não é tu tomar no churrasco, com a galera, resenhando, contando, tirando uma do pagode ali, tu tá tomando sozinho. Aí, na hora que tu olha, tu tá, só eu, o vinho. Aí não tem graça tu comprar um vinho caro pra caramba pra tu tomar sozinho, O legal é tu dividir, tu chegar e dizer, bora tomar junto, brinde aqui. Conta aí, machinho, bora, bora. Ei, meu irmão, aí, equilíbrio. Tudo tem que ser o equilíbrio. Eu precisei equilibrar, como esse ano agora, já estou me equilibrando também, porque eu precisei dar essa intensividade no trabalho, mas eu preciso equilibrar. O Wesley diz, um final de semana é meu. Que eu faça o que eu quiser no meu final de semana, se eu quiser ficar deitado o dia todinho, eu fico, sem responsabilidade, não, tem que acordar a tal hora pra, sem compromisso, sem mexer no celular, sem, eu quero, equilíbrio, como o povo também. Acaba que não tem nada, meu irmão, é nada do nada, do nada, do nada, tu faz o que, tem que pra mim não correr atrás de alguma coisa, tem que lutar, tem que ter algum dinheiro, tem que ter algum, mas também, equilíbrio. Não dá pra você passar o dia todo bebendo. Tem dinheiro que só, tu vai passar o dia todo bebendo? É. Aí morrer, mas, dá uma cirrose, dá uma doença. O que é que adianta ter o dinheiro do mundo pra comida? Ei, macho, antigamente, eu não podia ver uma coisa, isso aqui eu já tinha comido todinho, liso, era pra casa, pode levar, pode. Hoje eu tenho condições, e evito comer, porque, o glúten pode engordar, tem que fazer o show, não se arrondi, tem que estar bem fisicamente, a internet cobra, que você tem que, mas você fica doido, macho, era o meu sonho, eu passava nas padarias, e vê aqueles bolos confeitados, aí os caras viram as costas, eu vou tacar o dedo, no bolo, sabe, eu louco, mexo o bolo, louco, bolo, macho, a minha patrocinadora é a Sodiê, a maior rede de bolo do Brasil, eu tenho o bolo adoidado lá em casa, daí eu me perdoe as vezes pra estragar, mano, porque eu não como, eu não como, eu disse, meu Deus, equilíbrio, mas na vida do cara. Mas vem cá, como é que tu passa isso pras suas filhas? Aí, tu chega pras suas filhas e fala, filha, papai já... Aí é uma escola, aí é uma escola, porque pra elas é assim, ó, meu irmão não tem essa de boneca, assim, vai brincar, vai não sei o que, não, vou dar. Ah, meu irmão, então não vai ter mais. Isso lá em casa é primordial, por isso que as minhas filhas, graças a Deus, trabalham comigo, foram 247 sessões, fizeram todas as sessões comigo, trabalha, papai, que hora é, papai, que hora que eu tenho que ir? Eu disse, filha, vocês tem que aprender já que funciona desse jeito, pra você ter, papai precisa trabalhar. Então vocês trabalhando com o papai, vocês vão ter, vocês trabalhando futuramente é vocês, que vão ter que correr atrás pra poder manter, papai pode fazer uma fortuna e deixar pra vocês, mas se vocês não trabalhar, vocês não vão conseguir manter a fortuna que o papai deixou. Então o trabalho sempre vai existir, você tem que trabalhar pra manter aquilo que você tem, porque eu posso te dar o mundo, e se tu não tiver pra manter, tu vai perder tudo. É equilíbrio, então assim, tu tem que trabalhar, elas sabem da responsabilidade delas, de ter que trabalhar, de ter hora de brincar, hora de pegar no celular, hora de, a gente precisa passar isso pros filhos da gente, então é nós mesmos que temos que fazer esse exemplo dentro de casa, cara. Porque senão essa geração nossa, ficam tudo doido. Como tá acontecendo com a galera já ficando agora, porque tá, Juliette agora foi lá e disse, não lembro, tenho mais a mesma vida, um saco, e não sei o que, eu quero parar com tudo. Doidando da cabeça, porque equilíbrio, velho. Se afastou da galera que era, porque é muito massa, esses dias eu tava no Eusebio aqui, aí eu dei uma doida, saí do Alphaville a pé, o Segurança Ué, sabe pra onde isso? Acho que ele queria caminhar, eu queria caminhar sozinho na rua. E eu saí pra caminhar, meio dia. Do condomínio? Do condomínio a pé. Aí saí do Eusebio ali, pá, naquela pista, a zona foi até. Tempo de ser atropelado. Aí dobrei uma rua, aí fui, aí só mato, mato, mato as casinhas, e eu, o cara, muito tempo não via andando. A gente veio com o carro passando. Aí você andando. Aí eu com o boné, com o óculos aqui, com a cabeça baixa aqui, motoqueiro passar, é, eu tiro o limpo, eita porra. Eu com medo de sequestrar e fui andando. Macho, eu passei 40, 50 minutos rodando, macho, rodando, andando, rodando. Aí encontrei uma academia, bem pobrezinho, eu disse, macho, deixa eu treinar aí, eu disse, tira o limpo, entra aí, treinei com o cara, só eu e o cara lá dentro, o cara, meu irmão, como é que pode o limpo aqui? Ele comendo baião aqui, dando uma cumbuca. E eu digo, macho, cara, e eu disse, meu irmão, eu quero ser gente, tem hora que você quer ser normal, cara, tem hora que você quer viver aquilo que eu vivia no interior, que eu fazia, que eu andava descalço, que eu rodava, você quer viver isso, cara, e você não tem. Isso é foda, né? Mas tem uma coisa que é legal, eu acho que... Agora... Aí dentro! Agora, é pior, eu acho, para quem é solteiro, tu imagina, é para a Juliette, por exemplo. Não, aí... Pô, a pessoa jovem, solteira, que perde, quando você tem família, você tem pra onde voltar, você tem ali... Aí é que eu te digo, a minha base foi a minha família, se o senhor não tem uma família, uma mulher, uma esposa, as crianças lá em casa, o Wesley também, a base dele foi a família, até porque... Estava lascado, né? Ele diz, cara, é por isso que eu digo, esses caras se matam, fazem loucura, porque sozinho, cara. É aquela coisa, eu tenho tudo, mas não tenho nada. O cara tem que construir uma família, tem que ter uma família, tem que ter uma base para voltar, tem que ter alguém em casa para... Tem que ter... Mas também é tudo equilíbrio. Você dentro de casa com a mulher, todo dia mesmo, acordo no mesmo tempo, ei, meu amigo, deixa eu... Minha filha, peraí, eu quero começar com os amigos agora também. É equilíbrio, não adianta. Não adianta, se ele também pegar a tua família e passar dois meses direto com a família, tu fica doido, eu com vontade de trabalhar, tem que sentir saudade. Para tudo, por isso que o equilíbrio... Equilíbrio. Tem que ter para tudo, mano. Demais, azeda, né? Direto, só com meninos, viaja só com meninos, só com meninos, tem que viajar só nós dois também, só com meninos, quando vai coisar, tá com meninos olhando para a gente. Não, deixa o menino também um pouquinho, é equilíbrio. Tirou, mas tem uma coisa legal, é que você com a sua fama, que vem do seu trabalho, você pode ajudar um monte de gente. Mas é isso. Eu uso a minha rede social hoje para isso, então assim, como eu fui para a minha arte, voltei para a minha arte, então eu disse, cara, eu vou usar a rede social para influenciar, influenciar o bem, influenciar as famílias, influenciar a galera que quer, os podcasts, é isso aí, cara, então assim, quando me convidaram para vir para cá, eu disse assim, cara, você vai ajudar os meninos ali, não, eu falei, eu vou, eu fiz poucos podcasts, acho que fiz o Flow, fiz acho que dois, dois no máximo, o Tirakatigash, que eu fiz, pronto, fiz dois, o terceiro é esse, falei, cara, eu vou fazer, porque eu tenho muita coisa para falar do que eu fiz, eu tenho muita coisa para ensinar, de exemplo para quem está querendo fazer o que eu me propus a fazer, e de repente desperta para alguém que está assistindo aí, desperta para alguém que precisava ouvir isso aqui hoje, então eu falei, cara, eu vou lá, porque tem muita coisa para falar, e vocês puxando aqui, está saindo coisa que Deus está dizendo assim, cara, fala que aconteceu contigo e acontece com todo mundo, com a maioria das pessoas, tem muitos artistas aí, muitos, que eu não vou dizer o nome aqui, que cara, eu ligo todo dia, o cara me liga e diz, bicho, eu estou pensando em matar, eu estou mal, eu estou numa situação difícil, falei, que é isso, meu irmão, está maluco, fala nem brincando isso não, esse bicho está difícil, mas falando literalmente isso, literalmente, cara, tipo, sabe, Wesley não falou isso, mas teve momentos que o Wesley pirou de querer fazer besteira, e eu disse, não, cara, está maluco, que negócio é esse, não, porque minha cabeça e tal, e loucura, se tremendo, e faltando o ar, e não, não, pega o carro, volta, 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 não, volta, volta, não quero ir mais não, entrava dentro do avião, já tenso, vou fazer mais não, cancelo de amanhã, que amanhã não quero não, meu irmão, desespero, o excesso, a loucura, bicho, porque assim, só mais um, não, mas só mais esse, só mais uma, essa só mais um, esse só mais esse, esse só tem, só essa agora, só essa, e depois, só essa, faz outra, faz outra, faz outra, o show era sexta-domingo, mas quinta, a prefeitura está te dando ali tanto, para tu, é, né, só esse, só esse, só na quinta, mas na quinta, o cara da quarta, soube que tu estava ali do lado, quer fazer uma festa, só esse, do lado, quinta, quarta, tu já está, não, tranquilo, Joe, tu chega na segunda, terça tu está em casa, mas diz aí, o cara disse terça, se tu fosse lá para o, ele te dá tanto, porque é perto de quarta, que tu vai fazer, e aquele de quinta que eu fechei, que é colado, então, mas tu, Rafa, aproveita, chega em casa, vê que a família curta lá, na segunda, na terça, tu já olha, aí nós faz, tanto, tanto, no final da semana, mas a gente já tira tanto, aí o cifrão, o dinheiro, isso é, irmão, foi só esse, só essa semana, só essa, e só essa, irmão, não acabava nunca. não tem CHANILLA, que não tem CHANILLA, E CHANILLA, ÖFTER, não tem CHANILLA, camouflage saya, com CHANILLA, ira INitosa, com CANILLA,